No bairro onde eu nasci, onde eu me criei, onde moram ainda minha família, minhas tias e onde nós sempre vencemos com muitos votos, sempre tivemos muito apoio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se fizermos tanta coisa na vida pública, devemos, aqueles que nos elegeram, quem fez a diferença e faz a diferença, são vocês, quem dá o voto para que a gente possa transformar o voto em instrumento de lutas e de realizações. Eu devo muito a São Paulo, devo muito a estes bairros, na época em que o extremo da Zona Leste, Toninho, era Pedro, o extremo da Zona Leste, que hoje é praticamente região central. Mas aqui estão minhas origens, minha vida e como eu sempre digo, eu vejo nunca partir da janela da casa onde eu morei logo que nasci, na Vila da Nova, que ainda está inteira lá embaixo. As casas foram mais ou menos reformadas ao longo do tempo, mas a Vila está lá, tal como ela era, com a mesma fachada. Aqui estão as escolas onde eu estudei, aqui estão os meus melhores amigos de infância e de adolescência, aqui estão os meus aparentes, aqui está a minha alma, que eu nunca deixo de carregar comigo. Tudo aquilo que eu fui na vida, eu levo junto com ele, está sempre presente. Não se trata de não esquecer, trata-se de estar sempre presente, inclusive, dando a visão das coisas. Permitindo que a gente enxergue, a partir dessa janela, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Mas eu queria cumprimentar e agradecer aqui ao nosso vice-governador, o Guilherme Afif Domingo. E, às noites, ele se revela um grande agitador. De dia é vice-governador, de noite é agitador. Queria cumprimentar a Alda Vacuantônio, que eu quero dizer que é palmeirense como eu. Ainda tem palmeirense, Matilde? Palmeirense, Juventino. São Paulo, São Paulo! 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 Eles vão me apresentar os coordenadores da minha campanha. O coordenador-chefe, que é o Edson Aparecido, que é o deputado federal, que é o Edson. Está aqui. E o Edson é corinthiano. O deputado estadual Orlando Morango, que é um agitador e é palmeirense. Nós temos que conviver com a pluralidade. Queria saudar aqui os nossos vereadores. Vereadores que são candidatos à eleição. O Edson Aparecido é isso. Elemental, que é a reformação! Eu quero fazer isso!